Força, força, força Para de rir, vem me ajudar Deixa eu tentar Mas será que eu não vou conseguir? E essa bexiga Além do nosso enfeite de natal já está atrasado Nossa, eu tenho chance Eu tenho uma ideia O que? O aspirador? Não O inalador, ele tem uma pontinha bem fininha Quem sabe? Vamos tentar? Será que não vai dar certo, mãe? É fininha aqui Você coloca aqui Vai dar certinho Quem não tiver um inalador Pode ser aquela bomba de bicicleta, né? Não sei se ela vai conseguir encaixar Vamos ver Faz a colinha de trigo e água Adicione cola branca Em seguida, mergulhe o barbante na colinha Então a gente tem que enrolar bem essa parte aqui primeiro Dar uma atenção especial Que é o início Para ficar bem firminho E a gente vai enrolandinho assim Agora nós vamos secar Agora nós vamos secar 48 horas para secar a sombra Demorou bastante até porque aqui na região de Curitiba Faz muito frio e úmido Então demorou mais Mas agora eu não vou mais arriscar a usar cola Aqui, ó, quebrou Olha só, tá vendo? Aqui quebrou E aqui também Se eu for usar cola novamente Vai demorar muito tempo E como estamos atrasadas com a nossa decoração Eu peguei esse araminho aqui Peguei esse araminho aqui E eu vou fazer uma gambiarra do bem O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui Que tá quebradinha Deixa eu virar aqui Olha só Vou pegar isso aqui E vou enfiar Aqui Passar aqui dentro Para segurar bem E já aproveitando Aqui Segura, fecha aqui, ó Faz, ó Enroladinho, né? E já vou usar Para colocar uma bolinha Olha só Essas bolinhas eu já tenho elas Há uns 5, 6 anos Então sempre reutilizo Ó, estragou aqui, ó Na verdade já era um remendinho Eu vou pegar outra Porque eu tenho mais aqui Eu vou Ó, todas elas já são remendadas Eu vou Colocar aqui Vamos ver se vai segurar Então Depois do remendo Eu pego uma dessas bolinhas aqui Que eu tenho bastante Reutilizadas De ano após ano Aproveito Esse araminho Para já segurar ela aqui, ó Eu posso Enfiar aqui Para esconder Ou até mesmo Aproveitar do outro lado Para colocar mais Algum outro enfeite Olha só Ficou bem firme Deixa eu mostrar aqui, ó Ficou bem firme, né? Agora eu vou pegar Todos esses outros Essas outras bolinhas Essas outras coisas decorativas Para decorar a minha guirlanda Já mostro para você Como ficou Eu comprei um pisca-pisca Que é tipo uma cortininha Ele tem franjas E então A gente está tendo que enrolar Na guirlanda Assim ficou a nossa guirlanda Dá o seu joinha Se inscreva em nosso canal E veja a nossa próxima guirlanda Beijo Fique com Deus E aí Vamos lá.